Olha para mim e diz-me o que tu vês, diz-me quem tu vês, não quem tu queres ver, serei para ti o que querias ter, o que sonhavas ter, mas isso não sou eu. Ontem era um corpo, mas agora dás-me valor, se olhares para mim verás que eu só quero ser alguém que te curte.